Bom dia, Nardo. Bom dia, Lu. Bom dia, Nardo. Bom dia, Pavi. Bom dia, Léo. Bom dia, Lu. Primeira participação do canal, quem foi viajar, foi avisado em última hora que ele ia viajar, então tô gravando com você. Léo, o que você tem feito? Eu tenho... Muito interessante, Léo. Eu tenho feito... Eu parei com dois controles novos, fui pegado e voltado a fazer as coisas pro canal, apesar de eu te dar a última semana não ter tido o vídeo, mas antes de tudo participar das lives de Léo Pavi. E a gente era pra gravar mais cedo, só que o Léo não veio porque ele tava arrumando umas pastinhas dele. Fiquei achei que no vídeo do Madison, mano, como o cara é egocêntrico. Os pôsteres do quadro dele, tem quatro pôsteres e os quatro são referência de jogos com o rosto dele. O cara é tão egocêntrico, em vez de criar outro personagem, tá ligado? Ele faz outro deles. Onde eu vou odiar o cartunizando, porque ele entrega um conteúdo bom, mas ele é um bosta. Eu não sei o que falar de tudo isso. Não é nem coisa ruim, hoje, hoje, sabe o que eu acho que vamos fazer? Chisquires milinguidos. Prepara-se, o filme vai começar. Isso vai ser horrível. Se alimentando pra sobreviver. Eles só estão fazendo o trabalho dele. Eles são os vilão. Eles são os vilão. Ele é o vilão, ele é feio. Será que você dá uma fome? Você tá vendo formiga comendo. Você tá ficando com fome? Você parece até que não é humano. É, quem disse isso pra você? Só de mentira, só que claramente sou normoso. O que ele falou? Ele falou com o p*** da boca ali, não preste a atenção. Mais depressa, seus molengas! Isso não é um piquenique! Eu sei o que é design desse cara. O general formiga! É, infetiz ou vitas! O progresso não fica esperando pra sempre avançar! Essa não! Eles destruíram a floresta pra sobreviver. Eles são vilões! Isso me interessa. Ele vai ter que escolher se tem a formiga vermelha e a formiga preta. Os caracóis! E o bicho energético. Qual que ele tem um problema com o caracol? O caracol não é tão horrível. Tem dente aquela f*** língua, ele tem uma boca, ele tem aquele bigodinho, os olhos esquisitos que são antenas também. É bicho aproximado, fica feio. O línguido é bonitinho, aproxima ele 300 vezes, precisa ver como é horrível. Ismilinguido, ou Ismilinguido. A invasão! Ficou meu título, eu gostei. Saímos cedo. O sol brilhava, refletido nas gotas de orvalho, que ainda cobriam as folhas próximas ao formigueiro. Olha o Cuphead e o Mugman de outra dimensão. Não é tão ruim a animação quanto eu lembrar. É bonitinho. Na época, pelo menos. É melhor que He-Man. Viriá se jogou no mergulho gostoso, escorregando pelo caule até a piscina de orvalho, que se formou no centro da folha. Vem, Ismilinguido, é tão bom. Vais do Chopper, hein, pra Samir. Vem, Ismilinguido, é tão bom. Para de ser chato, meu carinho. Não, o Chopper é crente. O Chopper é o pré-cristão. Ah, estávamos nós tomando aquele banho. Enquanto brincavamos, eu olhava à minha volta. As árvores, as flores do céu, me agradecia. Oh, Criador, como você é bom. Oração, oração, querido Deus, por favor, não taque um raio na minha casa. Cada manhã é cheia do seu amor. Estava tudo tão divertido, mas logo lembrei o motivo de sairmos tão cedo. Vamos piriar, precisamos nos apressar. Até que o sol esteja forte, precisamos estar de volta, trazendo novidades pra nossa aula com o mestre formizão. Toca de recolher. Ah, a gente tem que chegar no horário certo, porque nós somos educados, não? Porque temos que viver no marido. Estávamos estudando sobre como aproveitar as folhas e frutos para alimentação em nosso formigueiro, sem destruir a floresta. Ah, vocês são formigos. A gente tem que deixar pelo menos uma folha em cada arbusto que a gente pegar. Ah, literalmente, formiga é cristão, eles vivem pela fé. O trabalho das formigas é literalmente levar comida pra rainha. Eu não sei se eles fazem a mesma coisa que as abelhas, porque eu não entendo muito de formiga. Eu sei que as abelhas é a rainha. Ah, eu quero um filho, meu Deus, cara. As folhas que com o vento se desprendem das árvores para dar lugar a novas folhas. Não vai me dizer que vocês pegam as folhas que caem pra não pegar e tirar a folha nova. Meu Deus do céu, como eu odeio formiga. As frutas maduras que caem para que de suas sementes cresçam novas plantas. As sementes que fazem crescer nova vida e ajudam a manter vivas as outras vidas. Algumas sementes germinam, outras servem de alimento para pássaros e formiguinhas. Enquanto caminhávamos, viemos observando a nossa volta, lembrando do que o mestre Formizano nos ensinara. Amiga, eu quero curtir as folhas diferenciadas. Tudo bem? Que bonitinho. A Curiama, eu quero ver um desenho dela pra ontem. Amiga, é furry. Ontem, é um animal. É um inseto, não é um animal. Insetos são animais. De onde você tirou isso? Qual o seu problema? Você não tem visão pra pegar e falar isso. Oh, agora eu fiquei triste. Eu não quero mais argumentar, eu tô triste. Saula, o que estás fazendo por aqui? Eu estava disfarçada de agosto. Que legal que encontrei vocês. Vamos brincar? Que? Claro! Vocês não gostam de aventuras? Vamos brincar de construir uma super pista de corrida de carrinhos de rolenoses. Depois, a gente aposta uma corrida. Sim, gostei dela, tá ligado? Criançada, eu vou brincar. E eu garanto que eu sou muito mais rápida que vocês. Que tal? Poxa, Smilinguido. Tu viu essa ideia da guria? É a minha parte? Rinhos de rolenoses e tudo. Legal você convidar a gente, mas a gente não vai poder ficar brincando. Vamos fazer uma pesquisa pra aula com o mestre Fornizã. Pai. Acabou lá, o Flávio. O Adel não vai fazer diferença. Ah, que pena. Isso é tão legal. Só tô ficando chateada de ficar por aqui o dia todo, só vendo os adultos destruindo plantas. É a cara de desespero do maluco. Tamanduá. Cadê os tamanduá? Apocalipse aos tamanduá. O que volta pra eles? Ah, Jesus mesmo. O Homem Anta. É verdade, velho. O Homem Formiga ali chega e fala, eu voltei pra você. Destruindo plantas? Olha, por quê? Agora ele atrás, ora. Sei lá. Eles estão fazendo o progresso. Foi o que a rainha disse. A tropeza também disse que tava fazendo o progresso. O que tem o simbolinho da hélice que vem em que lado, cara? Falava meio estranho, falava meio... O inglês de vocês é muito fácil. O iPhone is out, you're juicy. Vai lá, Léo. Meu celular tá sem bateria. Parece, o maluco é um mini-micul. O celular dentro do meu suco. O meu telefone está fora do suco. Ah, é o meu. Ele tava esquentando demais. O quê? Fala com ele que ele sabe o caminho. Alô. Ele foi então sem bateria. Tá sem bateria? Preciso num carregador. Eu acertei. Tá bom, esse anúncio foi engraçado. Eu fui no Halloween na festa de um amigo lá. E tapa buraco, pra falar a verdade. Ele acabou outro amigo, só que ele tava dormindo. Não é você mesmo. E as professoras começaram a pegar, fazer pergunta e resposta lá em inglês, os bagulho, pras crianças lá. E quem acertasse, pegava e ganhava um doce. E roubando o máximo de perguntas possível. Eu só parei, porque as com meus amigos falaram. Porra, porra, deixa as crianças. Ouça, Piria. Muito assustador, tu não achas. O barulho é por ali. Vamos olhar atrás daquelas folhas. Saiam da frente! Isso aqui não é um biquinique! Nossa, Esmilinguido. Uma invasão das salpitas. Elas estão fazendo a maior destruição. Olha só aquelas plantas. Elas estão junto, velho. Elas só tinham uma pálpebra. Se você pegar e fazer o parceiro, ela vira um marciano. Que plantas, Piria? Elas cortaram tudo. Milinguido, eu vou lá. Que isso, Piria? Você tá maluco? Me solta, Milinguido. Vou dar uma bronca nessas salpitas. Piria, elas são fortes e grandes. Você ficou forte? Milinguido bombado. Tá. Puxa, vocês correm, hein? Viu que legal? Eles estão fazendo o progresso. Reparou que todas elas são machos e a Leônica Fêmea? Caramba, eu acho que a Prisa fica tão animada, velho. O vídeo vai ficar pra duas partes. O que vocês acham que irá acontecer com as formiguinhas? Descubra amanhã no mesmo horário, nesse mesmo canal. Todo vídeo, então se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Também segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Site roxo também, porque a gente faz like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.